Vai! Vai! Você está bem! Eu vou fazer o seu poder! Vamos fazer o seu jogo! Vamos ir! Vamos! 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 Relaxa! Relaxa! Fica com a mão no alto! Mão no alto! Cuidado! Olha a concentração! Concentra! Vamos lá! Tudo bem! Respira! Vem daí! Vai! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vamos! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Ok! Descubra! Relax! Take your face! Stop! It's over! 4G 12 13 14 14 15 15 16 23 22 23 24